Boris Cedes, o cara das bandas Mas de tanto sofrer A gente aprende a bater Quem me humilhou, voltou Pedindo amor, não vou mais aceitar você Não vou querer por mim Por mim, o choro é livre Por mim, o choro é livre O choro é livre Por mim, o choro é livre Por mim, o choro é livre Por mim, o choro é livre Tentei de tudo pra você voltar atrás Em tom de arrogância disse não te amo mais Mas o jogo virou, do nada você me ligou Dizendo que sem mim já não consegue dormir Eu disse assim, por mim o choro é livre 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 Choro é livre Com você e eu não tem mais uma chance Já me curei da minha dor Pode fazer o que quiser Até a lua me entregar O meu choro é livre Por mim o choro é livre Por mim o choro é livre O choro é livre Por mim o choro é livre Por mim o choro é livre Por mim o choro é livre Hoje eu paro e olho, penso e volto A gente não teve nenhuma foto Nenhuma história pra contar Com você eu não passei de fase Nós dois não foi além de quase Era melhor eu me arrepender Era melhor eu me arrepender do que não arriscar Mas eu nunca vou saber porque não quis tentar O que me mata é esse Se você ainda estivesse aqui Se nós dois ainda existisse O que me mata é esse Se você ainda estivesse aqui Se nós dois ainda existisse Se tudo fosse diferente Tava tudo igual Mas o sinal altera o final Com você eu não passei de fase Nós dois não foi além de quase Era melhor eu me arrepender do que não arriscar Mas eu nunca vou saber porque não quis tentar O que me mata é esse Se você ainda estivesse aqui Se nós dois ainda existisse O que me mata é esse Se você ainda estivesse aqui Se nós dois ainda existisse O que me mata é esse Se você ainda estivesse aqui Se nós dois ainda existisse Se tudo fosse diferente Tava tudo igual Mas o sinal altera o final Se tudo fosse diferente Tava tudo igual Mas o sinal altera o final Recém largado é assim Perfil atualizado Legenda de salmo Larga e começa a sair É só cena de algo que está te superar Localização do balotado Ensino ações que tem alguém do lado Posta voltando pra casa às seis Pra provar pro ex Pra provar pro ex Que quem perdeu foi o ex Mas o som do seu carro Mas o som do seu carro Se tava olhando o sol Se tava olhando o volante Chorando bastante Quer mostrar que esqueceu Então esquece antes Posta voltando pra casa às seis E se lá cena Localização de balotado Ensino ações que tem alguém do lado Eu posso tá voltando pra casa às seis Pra provar pro ex E quem perdeu foi o ex Mas o som do seu carro Só toca em direta Para de filmar painel e vira tela Só sai saudade desse alto-falante Atrás de histórias Se tava olhando o volante No som do carro Só toca em direta Para de filmar painel e vira tela Só sai saudade desse alto-falante Atrás de histórias Se tá olhando o volante Chorando bastante Quer mostrar que esqueceu Então esquece antes Chorando bastante Quer mostrar que esqueceu Então esquece antes Priscila cena Pensa na preguiça de sair De se arrumar inteira Se comporta como solteira Dá moral pra qualquer oi Pedi uma conta pra dez O que era pra rachar em dois E pensa na preguiça de som alto Pega a fila no banheiro Querer fumar o seu cigarro E não achar o isqueiro Eu vejo o seu estresse Pra isso vai ter que forçar um papo Com alguém que nem conhece Por isso eu aceito os seus defeitos Esse dedo na minha cara Pode me xingar inteiro E fora a saudade chata Que vai bater na sua porta E pra ter paz vai precisar de um chip novo Cê acha que eu tô perturbando agora Me larga pra cê ver o tanto que eu perturbo E fora a saudade chata Que vai bater na sua porta E pra ter paz vai precisar de um chip novo Cê acha que eu tô perturbando agora Me larga pra cê ver o tanto que eu perturbo o novo E aí, cê tem certeza Quer ficar solteira Ou quer pensar de novo Pensa na preguiça de sair De se arrumar inteira De se arrumar inteira Se comportar como solteira Dá moral pra qualquer oi E de uma conta pra dez O que era pra rachar em dois E pensa na preguiça de som alto Pega a fila no banheiro Querer fumar o seu cigarro E não achar o isqueiro Eu vejo o seu estresse Pra isso vai ter que forçar o papo Com alguém que nem conhece Por isso eu aceito seus defeitos Esse dedo na minha cara Pode me xingar inteiro E fora a saudade chata Que vai bater na sua porta E pra ter paz vai precisar de um chip novo Cê acha que eu tô perturbando agora Me larga pra cê ver o tanto que eu perturbo o novo E aí, cê tem certeza quer ficar solteira ou quer pensar de novo? E aí, cê tem certeza quer ficar solteira ou quer pensar de novo? E aí, cê tem certeza quer ficar solteira ou quer pensar de novo? Amor 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 Vai ficar tudo bem Vai dar tudo certo Qualquer coisa eu te empresto Se meu dinheiro não der, eu vou no banco e faço um empréstimo Amor, eu tô com você, pro que der e vier Na saúde, doença, riqueza, pobreza, sou sua mulher Eu tô do seu lado, foi o que eu falei pra aquele descarado Me traiu no motel cinco estrelas, com a dona cara Sabendo da situação, tirou o sustento de casa, só pra fazer sexo E ainda estourou o limite do meu cartão de creditor Me traiu no motel cinco estrelas, com a dona cara Sabendo da situação, tirou o sustento de casa, só pra fazer sexo E ainda estourou o limite do meu cartão de creditor Me traiu no motel cinco estrelas, com a dona cara Me traiu no motel cinco estrelas, com a dona cara Sabendo da situação, tirou o sustento de casa, só pra fazer sexo Me traiu no motel cinco estrelas, com a dona cara Sabendo da situação, tirou o sustento de casa, só pra fazer sexo Me traiu no motel cinco estrelas, com a dona cara E ainda estourou o limite do meu cartão de creditor Covarde 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 É Priscila Sena Já que devolveu minhas roupas Já que arquivou nossas fotos Deve ter outra pessoa Aposto Tá aproveitando a vida Com novos amigos Indo pra lugares Diz que não ia comigo Tá se enganando e nem sabe disso Beijar outras bocas Depois que termina é fácil demais Fazer sexo por fazer Todo mundo faz Mas esqueça-me Se for capaz Pode namorar Me postar pra tentar Tirar minha paz Muda telefone de cidade Vai Mas esqueça-me Se for capaz Tá aproveitando a vida Com novos amigos Indo pra lugares Diz que não ia comigo Diz que não ia comigo Tá se enganando e nem sabe disso Beijar outras bocas Depois que termina é fácil demais Fazer sexo por fazer Todo mundo faz Mas esqueça-me Mas esqueça-me se for capaz Pode namorar E postar pra tentar Tirar minha paz Muda telefone de cidade Vai Mas esqueça-me Se for capaz Mas esqueça-me se for capaz Esqueça-me se for capaz Priscila Senna Priscila Senna O celular tocando É o erro me ligando Pra errar de novo E se eu aperto o verde Meu coração no vermelho Vai sofrer em dúvida Mas quem é que não erra Se teu beijo é o mais gostoso Do planeta Terra Se na cama cê não faz amor Você apela Tá bom Tô indo Eu já perdi a guerra Você não vale a gasolina do meu carro Cê não merece o perfume que eu passo Não sei que vale menos Se é você quem chama Ou sou eu que vou correndo Cê não vale a gasolina do meu carro Cê não merece o perfume que eu passo Não sei que vale menos Se é você quem chama Ou sou eu que vou correndo Antes de você pisar Sua roupa já vai tá descendo Priscila Senna Alô Mari Fernandes É sucesso Beijo Célula tocando É o erro me ligando Pra errar de novo E se eu aperto o verde Meu coração no vermelho Vai sofrer em dobro Mas quem é que não erra Se teu beijo é o mais gostoso Do planeta Terra Se na cama se não faz amor Você apela Tá bom Tô indo Eu já perdi a guerra Você não vale a gasolina do meu carro Cê não merece o perfume que eu passo Não sei quem vale menos Se é você quem chama Ou sou eu que vou correndo Se não vale a gasolina do meu carro Se não merece o perfume que eu passo Não sei quem vale menos Se é você quem chama Ou sou eu que vou correndo Se não vale a gasolina do meu carro Se não merece o perfume que eu passo Não sei quem vale menos Se é você quem chama Ou sou eu que vou correndo Se não vale a gasolina do meu carro Se não merece o perfume que eu passo Não sei quem vale a gasolina do meu carro Se é você quem chama Ou sou eu que vou correndo Antes de você pisar Sua roupa já vai tá descendo É Priscila Sena Você foi embora Jogou tudo no chão Nossa casa vazia Sem sequer dizer adeus Deixou meu coração Nenhuma mensagem Nenhuma ligação Você não podia decretar o fim O fim da nossa paixão Ei, fala aí meus defeitos Eu posso consertar Ei, só não me deixe Sem rumo Sem rumo Sem saber Se você se foi Pra não mais voltar Eu não tô sabendo Me acostumar Se você se for Pra não mais voltar Eu não tô sabendo Me acostumar Sem você aqui Sem o seu amor Em uma mensagem Tem uma ligação Você não podia decretar o fim O fim da nossa paixão O fim da nossa paixão Ei, fala aí meus defeitos Eu posso consertar Ei, só não me deixe Sem rumo Sem saber Se você se for Se você se for Pra não mais voltar Eu não tô sabendo Me acostumar Se você se for Se você se for Pra não mais voltar Eu não tô sabendo Me acostumar Sem você se for Sem o seu amor Sem o seu amor Sem você se for Se você se for Pra não mais voltar Eu não tô sabendo Me acostumar Me acostumar Sem você aqui Sem o seu amor Amor Priscila Senna Ninguém merece desprezo Meio amor Meio beijo Ninguém merece isso, viver fingindo libido Errei, eu errei feio, mas não errei sozinha Cê não é santa, eu não sou coitadinha Essa conta a gente vai rachar no meio Cê vacilou e eu continuei Se o livro é alguém na rua Se outra mão me deixou toda nua 50% a culpa é minha 50% a culpa é sua Se o livro é alguém na rua Se outra mão me deixou toda nua 50% a culpa é minha 50% a culpa é sua O mal amado quando vê uma cerca Pular Errei, eu errei feio, mas não errei sozinha Cê não é santa, eu não sou coitadinha Essa conta a gente vai rachar no meio Cê vacilou e eu continuei Se eu olhei pra alguém na rua Se outra mão me deixou toda nua 50% a culpa é minha 50% a culpa é sua Se eu olhei, eu não sou coitadinha Se eu olhei, eu não sou coitadinha 50% a culpa é minha 50% a culpa é sua 50% a culpa é sua O mal amado quando vê uma cerca Pular Se não acha que tá um pouco tarde Pra fazer Pra fazer Essa ligação covarde Tô sabendo sim Da sua grande novidade Vai casar Tô feliz de verdade Mas peraí Mas peraí Tá ligando pra mim por quê Entendi que é fazer o amor Da despedida Olha Eu não era bom assim em português Mas o ponto final eu usei direitinho Quando tirei você da minha vida A tua sorte é que eu Não conheço com quem vai casar Conhecendo bem seu amor Tô gostando pra não encontrar Tudo que você tá me falando Pra mostrar quem você é de verdade Dessa vez não vai faltar coragem Já passei por cima da saudade Acha Que é bom você desligar Vai que amanhã Eu apareça por lá Se lacina Mas peraí Tá ligando pra mim por quê Entendi que é fazer o amor Da despedida Olha Eu não era bom assim em português Mas o ponto final eu usei direitinho Quando tirei você da minha vida A tua sorte é que é Não conheço com quem vai casar Conhecendo bem seu amor Tô gostando pra não encontrar Tudo que você tá me falando Pra mostrar quem você é de verdade Dessa vez não vai faltar coragem Já passei por cima da saudade A tua sorte é que eu Não conheço com quem vai casar Conhecendo bem seu amor Conhecendo bem seu amor Tô gostando pra não encontrar Tudo que você tá me falando Pra mostrar quem você é de verdade Dessa vez não vai faltar coragem Já passei por cima da saudade Dessa vez não vai faltar coragem Acha que é bom você desligar Vai que amanhã eu apareça por lá Eu já tô na décima garrafa Ainda tô sofrendo O que será que tem nessa bebida Que quanto mais eu bebo Mais arde a ferida Eu não aguento mais Tá de copo cheio e a vida vazia Traz uma cerveja pirata Pra ver se essa saudade passa Porque é só original Quanto mais eu bebo Mais eu fico mal Traz uma cerveja pirata Pra ver se essa saudade passa Porque é só original Quanto mais eu bebo Mais eu fico mal Me disseram que a dor da saudade Se cura bebendo Eu já tô na décima garrafa Ainda tô sofrendo O que será que tem nessa bebida Que quanto mais eu bebo Mais arde a ferida Eu não aguento mais Tá de copo cheio e a vida vazia Traz uma cerveja pirata Pra ver se essa saudade passa Porque é só original Quanto mais eu bebo Mais eu fico mal Traz uma cerveja pirata Pra ver se essa saudade passa Porque é só original Quanto mais eu bebo Mais eu fico mal Traz uma cerveja pirata Pra ver se essa saudade passa Porque é só original Quanto mais eu bebo Mais eu fico mal Traz uma cerveja pirata Pra ver se essa saudade passa Pra ver se essa saudade passa Porque é só original Quanto mais eu bebo Mais eu fico mal Que disseram Que a dor da saudade Se cura Bebendo Me ligou de madrugada Disse que tá Disse que tá com saudade A essa hora A essa hora é covardia Que eu faço Que eu faço com você Vai beber Me pede pra fazer Aquelas parada louca Que eu faço com você Aquelas parada louca Que eu faço com você Não tem dia Não tem dia Não tem hora e nem lugar É na cama No colchão ou no sofá Quando quiser me usar Me chame Eu vou te amar Sabe que eu não resisto Corro pra ficar contigo Meu ponto fraco Meu ponto fraco É sua voz No meu ouvido Vai beber Me pede pra fazer Aquelas parada louca Que eu faço com você Aquelas parada louca Que eu faço com você Vai beber Me pede pra fazer Aquelas parada louca Que eu faço com você Aquelas parada louca Que eu faço com você Não tem dia Não tem hora e nem lugar É na cama No colchão ou no sofá Quando quiser me usar Me chame Eu vou te amar Vai beber Me pede pra fazer Aquelas parada louca Que eu faço com você Aquelas parada louca Que eu faço com você Vai beber Me pede pra fazer Aquelas parada louca Que eu faço com você Aquelas parada louca Que eu faço com você E é 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 Amores da vida Que não são pra vida Nesse caso Nesse caso Eu e você Somos a prova viva Tem começo que o fim Me passa na cabeça Até que um belo dia Esse dia chega 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 chamando pelo nome Que chamou de amor E a boca que falou Te amo Fala que acabou E o nosso pra sempre Infelizmente Não vingou Apesar Apesar de não te comover Com o meu sofrimento Mesmo que sair da sua vida Seja um livramento Apesar de não valer o algo Que eu tô bebendo Mesmo que você liga o foda Nasce e se segue sendo A maior saudade De todos os tempos A maior saudade De todos os tempos A maior saudade E se ela Se ela Se ela Se ela Tem amores da vida Que não são pra vida Nesse caso eu e você somos a prova viva Tem começo que o fim me passa na cabeça Até que um belo dia esse dia chega Chega chamando pelo nome quem chamou de amor E a boca que falou te amo fala que acabou E o nosso pra sempre infelizmente não vingou Apesar de não te comover com o meu sofrimento Mesmo que sair da sua vida seja um livramento Apesar de não valer o álcool que eu tô bebendo Mesmo que você liga o foda-se e se segue sendo Apesar de não te comover com o meu sofrimento Mesmo que sair da sua vida seja um livramento Apesar de não valer o álcool que eu tô bebendo Mesmo que você liga o foda-se e se segue sendo A maior saudade de todos os tempos A maior saudade de todos os tempos Todo mundo, todo mundo, todo mundo, todo mundo vê Todo mundo menos você Dizem que eu ando bem melhor depois que eu terminei Todo mundo consegue enxergar o quanto eu melhorei Engraçado ver eles pensando que eu te superei O mesmo entendendo que o culpado nunca foi você Se não tivesse ido eu não ia me resolver Tava confortável, né? E ninguém aprende assim, aprende Mas cadê você pra me aplaudir? Se todo mundo viu porque você não tá vendo Todo esse esforço que eu tô fazendo Pra fazer você se sentir orgulhoso Pra fazer você se apaixonar de novo Se todo mundo viu porque você não tá vendo Todo esse esforço que eu tô fazendo Pra fazer você se sentir orgulhoso Pra fazer você se apaixonar por mim De novo Todo mundo menos você Todo mundo menos você Todo mundo, todo mundo, todo mundo vê Todo mundo, todo mundo, todo mundo vê Todo mundo, todo mundo, todo mundo vê Todo mundo menos você Priscila Senna E ninguém aprende assim, aprende Mas cadê você pra me aplaudir? Se todo mundo viu porque você não tá vendo Todo esse esforço que eu tô fazendo Pra fazer você se sentir orgulhoso Pra fazer você se apaixonar de novo Se todo mundo viu porque você não tá vendo Se todo mundo viu porque você não tá vendo Todo esse esforço que eu tô fazendo Pra fazer você se apaixonar de novo Pra fazer você se apaixonar por mim De novo Todo mundo menos você Todo mundo menos você Todo mundo, todo mundo, todo mundo vê Todo mundo, todo mundo, todo mundo, todo mundo vê Todo mundo menos você Vou descontar na sua cama a raiva que eu tô Aproveita que cê me quer e ela me deixou Já que ela disse que eu não presto, hoje eu não vou prestar Pelo menos até a raiva passar E ela me perdoar e queira voltar Não me arranha, não me marca Meu corpo tá solteiro, mas meu coração tem namorada Não me arranha, não me marca Ela não pode nem sonhar que a minha boca foi usada Não me arranha, não me marca Meu corpo tá solteiro, mas meu coração tem namorada Não me arranha, não me marca Ela não pode nem sonhar que a minha boca foi usada O término tem volta confirmada Priscila Senna Já que ela disse que eu não presto, hoje eu não vou prestar Não me arranha, não me marca Pelo menos até a raiva passar Ela me perdoar e queira voltar Não me arranha, não me marca Meu corpo tá solteiro, mas meu coração tem namorada Não me arranha, não me marca Ela não pode nem sonhar que a minha boca foi usada Não me arranha, não me marca Meu corpo tá solteiro, mas meu coração tem namorada Não me arranha, não me marca Ela não pode nem sonhar que a minha boca foi usada O término tem volta confirmada Tocou a marcha de núpcias Igreja abriu as portas Os convidados te olhando E o seu pai te levando Sua mãe só chora O Bernardinho e a Ana Levando as alianças Só de olhar deu nervoso Pressão 18 por 8 Sintão mais de quem ama Mas tem algo de errado Um matrimônio que era pra ser meu Eu tô te convidado Esse casamento só tem um defeito Essa aliança não é pro meu medo E não vai ser pra mim o seu aceito Seu aceito Esse casamento tá com o noivo errado Era pra ser eu aí do seu lado Agora vou ter que sofrer calado Felizes para sempre Eu pra sempre Largado O Bernardinho e a Ana Levando as alianças Só de olhar deu nervoso Pressão 18 por 8 Sintão mais de quem ama Mas tem algo de errado Um matrimônio que era pra ser meu Eu tô te convidado Esse casamento só tem um defeito Essa aliança não é pro meu medo E não vai ser pra mim o seu aceito Seu aceito Esse casamento tá com o noivo errado Era pra ser eu aí do seu lado Agora vou ter que sofrer calado Felizes para sempre Esse casamento só tem um defeito Essa aliança não é pro meu medo Essa aliança não é pro meu medo E não vai ser pra mim o seu aceito Seu aceito Esse casamento tá com o noivo errado Era pra ser eu aí do seu lado Agora vou ter que sofrer calado Felizes para sempre Pra sempre Largado É, Priscila, Senhor É, Priscila, Senhor Foi grande a paixão que senti Queria tanto com você ser feliz Mas depois se me abandonou E não deu valor o nosso amor Só restou saudade e solidão E a tristeza no meu coração Sei que um dia vai se arrepender E vai ser tarde demais pra você Vou te esquecer Eu não quero mais pensar Vem amar Vou te esquecer Eu não quero mais pensar Vem amar Você Foi grande a paixão que senti Queria tanto com você ser feliz Mas depois se me abandonou E não deu valor o nosso amor Só restou saudade e solidão E a tristeza no meu coração Sei que um dia vai se arrepender E vai ser feliz E vai ser tarde demais pra você Vou te esquecer Eu não quero mais pensar Em ficar com você Vou te esquecer Eu não quero mais pensar Vem amar você Se não avisou Pro meu coração Que tava passando só de visita Que o lance ia ser passageiro Que o Avernavio cairia perfeito Pra mim Lavei a roupa de cama Mas o infeliz do teu cheiro Tá entranhado em mim Dei geral Na casa toda E do coração esqueci Fui no supermercado Comprar o vejante Que o meu acabou Mas o material de limpeza Limpa a sujeira Não limpa amor Lavei a roupa de cama Mas o infeliz do teu cheiro Tá entranhado em mim Dei geral Na casa toda E do coração esqueci Fui no supermercado Comprar o vejante Que o meu acabou Mas o material de limpeza Limpa a sujeira Não limpa amor Não limpa amor É o Zé Vaqueiro O original Você não avisou Pro meu coração Que tava passando Só de visitar Que o lance Ia ser passageiro Que o ave navios Cairia perfeito Pra mim Lavei a roupa de cama Mas o infeliz do teu cheiro Tá entranhado em mim Dei geral Na casa toda E do coração esqueci Fui no supermercado Comprar o vejante Que o meu acabou Mas o material de limpeza Limpa a sujeira Não limpa amor Lavei a roupa de cama Mas o infeliz do teu cheiro Tá entranhado em mim Dei geral Na casa toda E do coração esqueci Fui no supermercado Comprar o vejante Que o meu acabou Mas o material de limpeza Limpa a sujeira Não limpa amor Lavei a roupa de cama Mas o infeliz do teu cheiro Tá entranhado em mim Dei geral Na casa toda E do coração esqueci Fui no supermercado Fui no supermercado Comprar o vejante Que o meu acabou Mas o material de limpeza Limpa a sujeira Não limpa amor Não limpa amor Não limpa amor Que o meu acabou Mas o material de limpeza Limpa a sujeira Não limpa amor Não limpa amor Música 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 Música